Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy A23 4G versus o Samsung Galaxy A34 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição tem links com promoção. Pra você comprar de forma segura e barata é só você clicar na descrição e conferir. Pra dar início nesse vídeo, no Galaxy A23 ele vem com sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.4 GHz, um chipset Snapdragon 680 e vem na versão 4 GB de RAM. No Galaxy A34 ele vem com sistema operacional Android 13, um processador Octa-Core 2.6 GHz, um chipset MediaTek Dimensity 1080 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Galaxy A23 ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB e expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A34 ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB e expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A23 ele tem um peso de 195 gramas. No Galaxy A34 ele tem um peso de 199 gramas. No Galaxy A23 ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas Full HD+. No Galaxy A34 ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas Full HD+. No Galaxy A23 ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. No Galaxy A34 ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixels. No Galaxy A23 ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Galaxy A34 ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Galaxy A23 ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 5 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No Galaxy A34 ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 5 megapixels. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. E me deixamos aqui na descrição links para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções de oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você queira a melhor oferta, o melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. Para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A23 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Galaxy A34 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. Já no Galaxy A23 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização ótica. No Galaxy A34 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização ótica. E no resultado desse comparativo, entre o Galaxy A23 versus o Galaxy A34, o Galaxy A34 ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira, assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar, até o próximo vídeo.